Olha aí galera, os peixes que saem aqui, olha Vão meio desenrolado, pega tubarão Hã? Camurupizão aí, ó Carguinhozinho aí, ó Vou pegar uns pra fazer isca, galera, aqui, ó Olha galera, o gatinho vai vir comer aqui, ó Depois que eu te dou marro Oi, guicão aí, né? Oi, guiboi, né? Guaiuba, biquara, ubarana Ó galera, o sapato aí tinha desfeito aí, ó Tô fazendo aqui uma gambiarra pra poder aguentar pescar com o sapato, ó Arrastei o veinho aí, ó Seu adulto aí pra ir pescar comigo, meu pai, ó Olha aí, ó Já pescou muito aí quando era mais novo, ó E hoje tá indo pescar comigo, de Molineque Em cima do paredão do Titãzinho, galera Então já deixa aquele like aí Que a pescaria hoje é diferenciada Vamos tentar trazer uns peixe bruto e uns caranguejinho daquele, viu? Vocês curtem aí o detalhe da pescaria logo após a vinheta Bora pra pesca É isso aí? Que a pescaria logo após a vinheta É isso aí? É isso aí? É isso aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto